A vida que eu queria era nascer de novo Apagar esse passado triste no meu coração Em lugar a sua animação ainda morro no meu rosto E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução Queima, queima Jesus, queima, queima toda a amargura Queima Jesus, pende a minha amargura Toca Jesus, toca, toca fundo do meu ser No seu amor me sublienta É o que existe a presença No seu abraço de novo